E hoje em dia a gente ouve muitas pessoas reclamando da qualidade das noites de sono, não é mesmo? Mas o que tira o seu sono? Um levantamento realizado por um instituto de pesquisa apontou que a saúde é a grande preocupação dos brasileiros. O assunto foi citado por 15 a cada 100 entrevistados. Já a economia ficou em segundo lugar empatada com a violência. O que será que mais tem tirado o sono dos brasileiros? É a estabilidade financeira, eu acho. Eu acho que é questão de preços, de que a gente depender muito disso, né, para tudo. Saúde e política. Os postos estão sempre cheios. Os hospitais estão sempre cheios. Inclusive eu passo por isso. Faz três anos que eu estou aguardando para fazer duas cirurgias de hérnia. E tirar o cálculo que eu tenho retido na bexiga faz, dizer, desde 2019 e não consigo tirar. E para isso eu contribuí 45 anos com o NRCS. Agora que eu preciso, não tenho assistência. A frase, o importante é ter saúde, do resto a gente corre atrás, é um reflexo fiel da principal preocupação dos brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada por um instituto mineiro, 15% dos entrevistados destacaram a saúde como maior preocupação. São pessoas que querem serviços públicos de qualidade, com fácil acesso às consultas, exames e medicamentos. A pesquisa ouviu 2 mil brasileiros no início deste mês. Empatados em segundo lugar com 12% estão a economia e a violência. Isso porque muitos brasileiros sentem no bolso o peso da inflação e temem pela segurança no dia a dia. Segundo este cientista político, com a proximidade das eleições municipais, os governantes precisam estar atentos às necessidades da população. Sem saúde a gente não consegue ter uma vida de qualidade. E quando a gente olha para uma eleição como essa municipal, você tem a questão do postinho, você tem a questão do pronto atendimento, você tem uma necessidade imediata. Então isso é uma preocupação de todos nós. A empregabilidade, com a saúde e com o emprego, a gente vai conseguir, obviamente, sobreviver. Isso também está muito vinculado a uma questão nacional, uma política macroeconômica que vem lá do governo federal, vem de Brasília. A fome e a corrupção também aparecem como grandes preocupações, cada uma citada por 10% dos entrevistados. Já o desemprego, que já foi um dos maiores temores, está em último lugar no ranking com 9%. Esse dado pode estar relacionado à recente queda na taxa de desemprego, que foi de 7,8% em fevereiro para 7,1% em maio, o menor nível desde 2014. O estudo revelou ainda que muitos brasileiros sentem que pagam muitos impostos, mas não recebem serviços públicos de qualidade em troca. A nível municipal, existe um imposto que é diretamente manipulado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, que é o IPTU. Então, na hora de escolher um candidato a vereador, a vereadora, prefeito, prefeita, essa pessoa vai mexer diretamente com o nosso bolso. Então, ela vai ser responsável por fazer políticas que não só vão ser relacionadas à questão do imposto, como eu citei, mas também pela qualidade da saúde dentro da cidade, pela qualidade da educação. Esses principais receios devem nos orientar quando formos escolher os representantes na hora de votar. Isso é prioridade, saber aonde você vai depositar seu voto, porque na política eles falam tudo, só que depois não cumprem nada. Realmente, tendo saúde de todo o resto, a gente corre atrás.